A Lisiane, a gente vendo agora, não repara, né? Mas se eu te falar que a Lisiane já fez mais de 20 plásticos e passou por muitas cirurgias de correção, parece que você fez uma harmonização facial? Que deu errado, é isso? É, na verdade, assim, a minha vida foi assim, fazendo coisas que deram certo e que deram errado e que deram certo e que deram errado. Sempre. Primeiro foi a lipo que eu fiz na Turquia, que eu entrei em coma. Não vou nem te perguntar por que você foi fazer a lipo na Turquia. Pois é. Mas tá tudo certo. Não, eu fui pra lá porque nenhum outro médico queria me operar. Porque você é magrinha e não tem lugar pra fazer a lipo. Aí você inventou. Eu prometo que não vou dar bronca nela hoje, tá? Pois é, pois é. Até porque depois ela ficou com o rosto deformado, ela falou abertamente nas redes sociais, então tá bom. Aí foi na Turquia, se ferrou inteira. Aí não aprendeu a lipo. Não, aí depois disso eu nunca mais fiz nada. Eu fiquei de 2000 e isso foi em 2016. Até 2018, até pra fazer Botox. Não fez nada, passou dois anos. Eu tinha medo de fazer qualquer coisa. Essa é você, belíssima. Essa aqui sou eu com filtro, tá, gente? Ah, todo mundo, né? Tinha que ter o fio, a gente tá aqui. Aquela ali sou eu com filtro, Paris e mais Paris, mas enfim. Como a gente tem problema de autoestima, né? Uma mulher bonita, a gente tá sempre procurando algo mais. É muito louco, viu? Mas me conta. Aí, depois disso, é... Inclusive, eu estou processando este dentista. Eu resolvi fazer uma harmonização facial. Botox, uma harmonização facial. Você falou uma coisa errada com a cara? Não, mas como todo mundo tá fazendo, a harmonização. Eu resolvi fazer... Quando eu fui fazer, a minha intenção era... Eu não sou médica, vamos deixar bem claro. Claro. Eu acho que o médico é que tem que chegar pra mim e me dizer os limites. Sim ou não, é... O doutor tá aqui pra me dizer, né? Vocês que têm que chegar pra nós, pacientes, e falar... Olha, vamos, sei lá, colocar 5ml... Nem sabe o que é isso, né? De acidomirônico. Pois é, a gente não tem noção das coisas. Então, fica a par das pessoas que tá fazendo pra gente falar... Olha, vamos fazer isso aqui. Eu fui achando, vou fazer um pouquinho aqui, botar um botox, tá tudo certo. Foi isso. Quando eu cheguei lá, esse dentista que, inclusive... Inclusive, de Belo Horizonte, eu não posso citar o nome dele... Esse profissional. Inclusive, que faz muitas celebridades. Ele falou assim pra mim, ah... Se você colocasse agora 30ml, eu conseguia colocar 30ml no seu rosto, de ácido alurônico. Nem sei o que é 30ml, mas tá bom. Eu acho que isso é muita coisa. Hoje em dia, conversando com os médicos nos Estados Unidos sobre o meu caso... Sim. Eles me falaram que isso é um absurdo. Mas colocou? Eu coloquei... Foram 16ml. Eu não coloquei mais, porque, na verdade, eu paguei por 10ml e ele colocou extra, acho que 6ml. Gente, então, eu tô entendendo que botou na boca, né, linda? Não, então, foi na boca e foi no rosto. Mas o negócio foi o seguinte. Isso aqui, essa parte da fazenda... Tanto que quando eu fui convidada pra fazenda, eu tinha um mês de operada. Pra tirar? Foi cirurgia reparadora. Tanto que eu tava cheia de roxo no meu rosto. Aquela foto ali... Cheia. Nossa, o que que é isso? Pois é. Isso aqui foi depois da harmonização. Essa primeira foto. Foi depois da harmonização. Gente, o que que é isso? Isso aqui foi a cirurgia pra... Arrumar. Retirar. Mas o que que botou na sua cara, de verdade, você sabe? A gente tá na justiça pra descobrir. Ele jura que é ácido hialurônico. Eu acho que pode ter sido metacril, eu não sei. Alguma outra coisa, né? Eu não tenho como te afirmar ainda, entendeu? Sim, mas assim, quando você faz uma tomografia, se for um produto biodegradável, vamos falar assim, você não vê. Se for um produto que não vai ser absorvido pelo seu corpo, dá pra ver exatamente onde está. Mas tem uma... Inclusive, tem uma foto, até que saiu nos sites internacionais, que tem o que o médico tirou do meu rosto. Olha isso, a sua cara. Como é que você ficou? Isso aí foi na hora? Quando você fez o negócio, na hora ficou bonito? Não, aí foi assim. Aí eu fiz... Perfeito. Ficou bonito? Perfeito. Lindo. O meu rosto, eu saí de lá, eu falei, gente... Realmente parece que você é, tipo, outra pessoa. Não precisava, né? Começou, começou dois dias. É, porque eu fui pra colocar um pouquinho, botox, e ir embora. A gente vai botar uma coisa totalmente diferente de preenchimento. Não, eu sei, Luciana, mas a harmonização todo mundo faz. Eu sou leiga. Eu fui lá, eu falei, ah, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e tá tudo bem. Entendeu? Só que ele começou a falar pra mim, ah, vamos colocar mais aqui, vamos colocar mais aqui. Eu falei, você tem certeza? Ele faz tantas celebridades. Sim. Porque eu falei, ele sabe o que ele tá falando. Falei, vamos, vamos. E eu saí colocando. Aí, fui pra casa. Sim. Na verdade, pro hotel. E comecei a sentir meu rosto coçar. Não foi, não foi inchaço. De primeira, foi coçar. Coçar, coçar, coçar. Isso é tipo alergia, não é? Talvez. Aí, começou a coçar. Aí, eu falei pra ele, só que isso eu voltava pros Estados Unidos. Sim. É, na época, eu ainda tava morando lá direto. Voltava pros Estados Unidos, ele só me falou, toma corticoide. Olha que delícia. Aí, coço, não. Aí, enxocou. Toma corticoide. No avião, quando eu cheguei, eu comecei a sentir formigamento. De coceira, passou pra formigamento. Foi em um dia. Meu rosto, eu acordei, o meu rosto estava totalmente inchado. Nossa, que desespero. A minha boca, eu não sentia. Tanto que eu tenho... Olha a foto. ... nos laudos que estão no processo, eu poderia ter perdido a circulação sanguínea na minha boca. Que loucura. Sim. Que pecado, gente. Olha a minha boca como psicóloga.